Gente, olha, mais um checão de 500 reais agora vai para a Maria José, que é lá de Valparaíso. E, gente, além de ganhar, ela também vende capital de prêmios. Então, seu ponto de vendas é pé quente, né, Maria? Gente, é pé quente. Além de premiar, eu ganho também. Eita, faz a propaganda aí pra todo mundo. Gente, passem lá em frente à planificadora Bonanza, na banca MJ Farias, e compre o seu, que lá é pé quente. Chama a sorte. Vem, sorte. Que maravilha. E aí, vai fazer com o prêmio? Por enquanto, eu vou deixar ele na minha conta. Não. Vai pensar bem pra investir direitinho. Pra investir direitinho. É isso, meu povo. Você que tá em casa não vai ficar de fora, hein? Aproveita só mais de 8 mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade. Chama a sorte. Chama que ela vem.